Salto de Pó 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 Pra você dançar o chão levanta o meu porro, eu vou tocar E dança, e dança, e dança sem parar Eu vou tocar o meu porro Pra você dançar o chão levanta o meu porro, eu vou tocar Aguarda a gente aí, meu parceiro, classe Zé Rodrigues Carneiro Dia 19 de outubro, meu irmão Dênis nos teclados e faredão no xibão, meu irmão A sua, com a razão balança quente Falando de amor pra você Vamos cima! Para dentro dos teclados Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que não sou fácil Para pra ver a vontade que cresceu De tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no meu Debaixo do seu eterno Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer Não vai saber o que beber É se virar, não vai saber o que beber É se virar, não vai saber o que beber É se virar, não vai saber o que beber É se virar, não vai saber o que beber Galera de Santa Tereza 1, Santa Tereza 2, meu forte abraço, irmão Amor, eu só quero o seu bem Se você for embora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Não ganha dessa ideia de que nada valeu Para pra ver como a gente cresceu E tudo que eu te dei de nós Pensa da gente no seu quarto, no meu Debaixo do seu ebendor Não vai saber o que fazer Quando a pé te bater no silêncio Ouvir a minha voz Não vai saber o que beber É se vir ou não vai É se virar, é se virar de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé te bater no silêncio Ouvir a minha voz Não vai saber o que beber É se vir ou não vai É se vir ou não vai É se virar, é se virar de nós Galera do Ilajé, meu forte abraço Aqui do Raidó Galera do Irajá Galera do Marroaz, meu forte abraço também Especialmente Puxa, meu degradista, sucesso do momento Meio da Bahia chegando em casa Mais uma tentativa furtada Sofri, beijei, enfim Não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e ocorrinho E adivinha o que sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Chama, chama, chama Oh! E aguarda meu parceiro é Val Vá, dá-nos um trigo e meu irmão Aquele abraço Vem aí Santa Tereza 12 Dia 17 de novembro Você é nosso convidado pra se marcar presença No grande resveral Seguindo a manhã chegando em casa Mais uma tentativa furtada Sofri, beijei, chorei Não deu em nada Mas eu tô no relacionamento Chega ao fim Tem um lado bom e outro ruim E adivinha o que sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Oh! Sucesso apaixonado Vai! Vai lançar que é meu Terriu dos tegrados Mais um sucesso pra você Custire isso apaixonado Irmão Coelho Dênis dos tegrados Raidori Forrazão Balança Quente Só lembrando pra você Nostrada Que vem aí dia 5 Campo Real Barça Você é nosso convidado Pra se marcar presença Dênis dos tegrados Raidori Forrazão Balança Quente Bancadão do forró É E vem e não fica a vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem o seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se quer forró de verdade Chã! Chã! E vem e não fica a vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem o seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se quer forró de verdade Vai, só falei A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Vamos tomar uma Pro DJ já chegou A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Vamos tomar uma Chã! Lembrando a moçada Também que vem aí Dia 19 de outubro Isso é Rota dos Cardeiros Na cabana do Pontal Meu irmão Você é nosso convidado Passa e marca a presença Tem Denis dos Tecratos E Raidon E Paredão do Gibão Meu irmão Chã! 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 Bem e não fica a vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem o seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se quer forró de verdade Chã! 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 Bem e não fica a verdade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem o seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se quer forró de verdade Chã! Chã! A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Vamos tomar uma Pro DJ já chegou A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Vamos tocar uma Simbora! 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 Oh! Lembrando pra moçada Que vem aí dia nove De novembro Tudo confirmado E peleira dos feitas Meu irmão Você é mais convidado Pra se dar com a presença Mais uma noitada Daquelas Tá bom? Tem Denis dos teclados Raidão e porrozão Balança quente E de pão Do paredão Tchau! Tchau! Puxa! Meu saponeiro Balança aqui Tchau! Mais uma vez A galera de pé Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu bato o meu desejo E também bato o desejo dela E foi aquela noite assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite dela assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando Chama, chama, chama Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu bato o meu desejo E também bate o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando Puxa a saboneira Mais um sucesso ao vivo chegando pra você Tudo puro meu irmão Ao vivo Sei que você fala por aí que não Jura que é de preta o meu coração Mas na madrugada vem me procurar Me disse que era um lanço de estação O meu corpo era sua diversão Mas na madrugada vem me procurar Olha que tá se derrubada Da cama marrompada Roupa pela sala O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha caiu na madrugada Tem que estar errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Quando bebe vem me procurar Olha que eu sei que você fala por aí que não Jura que é de preta o meu coração Mas na madrugada vem me procurar Mas na madrugada vem me procurar Olha que tá se derrubada Olha que tá sentindo falta Da cama tá roubada Obrigado meu parceiro Josa Pancadão É só rocão balança quente E te achou Eu precisei de mil frases certas Pra te contar E de uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só Afrei de você Conhece alguém que jogou Lógico e amante Loucura, né? Mas eu joguei Que já trocou Agora tá se derrubada Agora tá se derrubada Agora tá se derrubada Eu tô só errada Agora tá se derrubada Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só Eu te voltei Conhece alguém que jogou Lógico e amante Loucura, né? Mas eu joguei Que já trocou Cante amor No instante Por que se derrubada Mas eu joguei O coração me fala Como é que você faz Esse negócio desse Troca-os pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Pense-me Esse negócio Coração Como é que você faz Esse negócio desse Troca-os pra sempre Por as vezes Ela falou Que nunca é mais Começa Agora tá se derrubada Galera de Pires Ferreira Olheiros Um abraço Cariosamente Aqui do Raidó Mais uma vez Chegando pra vocês Simbora Leitinha É isso aí Raidó Simbora Forrosão Balança Quente E cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido Eu vou te esquecer Você fala que me ama Só pra me prender E vou te sentir Que amor dos tantos Que você sabe fazer Que me desce Amor dos tantos Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu queria ir Mais você fica Tum, 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 tum Milu, 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 e eu fico Tudo Vem com o mundo Vai cair É só o balança quente Falando de amor Pra vocês Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido Eu vou te esquecer Você fala que me ama Só pra me prender Eu vou te sentir Que amor dos tantos Que você sabe fazer Que me desce Amor dos tantos Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu queria ir E eu fico Milu, 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 milu de dor E eu fico Fico nu, fico nu, é caído Simbora, forradão, balança quente Canta, rendia, mais um show ao vivo Essa é Raidão Tem, dos teclados Deixa queimar, tecidame, se nada sobrar E vai doer, isso é bom Acordo sem ar, sei lá o que me dá Pensando em você Do meu lado e ouvindo sua voz Me toque de mim Tenho que dizer Que o seu amor É intenso demais Que não é inventado Deixa acontecer Faz o seu rolê Mas fica do meu lado Tenta entender Que se for assim Vai ser melhor pra nós E vai ser bom pra mim Contra esse reação Que é um pra você Nós estamos acordados Oh, paixão, sucesso É fora, não balança quente Falando de amor pra você E parabéns Deixa queimar, tecidame, se nada sobrar E vai doer, isso é bom Acordo sem ar, sei lá o que me dá Pensando em você Do meu lado e ouvindo sua voz Distante de mim Tenho que dizer Que o seu amor É intenso demais Que não é inventado Deixa acontecer Faz o seu rolê Mas fica do meu lado Tenta entender Que se for assim Vai ser melhor pra nós E vai ser bom pra mim Contra esse refrão Que eu quis pra você Nós estamos acordados É fora, não balança quente Falando de amor pra você Oh, sucessão verbal Marração deve já Se vai Sucesso ao vivo Passando do limite Foi loucura demais Fazer a bola dentro do carro do papai Com muita penalina Foi gostoso demais Fazer a bola dentro do carro do papai E o bicho balançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama o banco de trás Ai, 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 ai E o bicho balançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama o banco de trás Ai, 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 ai E o bicho... Chama, chama, chama Vamos sucesso ao vivo A gente marcou o banco de eu até Peguei o carro do meu bem escondido Não tive razão do perigo E depois de cima da balada Muito louco, a gente ficou Dois beijos no cantor Cerrou de cabelo Ai, o que me esquentou Passamos do limite Foi loucura demais Fazer a bola dentro do carro do papai Foi muito legal, menina Foi gostoso demais Fazer a bola dentro do carro do papai E o bicho balançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama o banco de trás Ai, 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 ai E o bicho balançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama o banco de trás Ai, 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 ai Chama, meu saconeiro Oh, diferente de hoje, né, meu irmão Vamos, simbora Mais um sucesso, merda Vai, galera de Puba Jota Simbora Ritinha Bora, Raidão Dene dos tegrados Raidão e porrozão Balança quente, meu rei Se eu te conjurar no meu barraco Você não vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Vambora se pegar Que fogo eu não nego Também não arrego Vambora, 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 vambora Vambora se pegar Vambora, 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 vambora Se pega, neném Vambora, 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 vambora Esse rola e rola Ei, ei Canta, Ritinha Vou deixar minha marca No teu coração Enquanto lembrar Vai me procurar Um capricho, amigo Diga o que senti Essa noite vai Se eu te conjurar no meu barraco Você não vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Vambora se pegar Que fogo eu não nego Também não arrego Vambora, 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 vambora Vambora se pegar Vambora, 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 vambora Se pegar, neném Vambora, 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 vambora Vambora, se vale, rola Vou deixar minha marca O couro no teu coração Enquanto lembrar Vai me procurar A beijão negro Diga o que senti Essa noite vai Ficar em nossas mentes Sucesso ao vivo Vambora, vambora, vambora Vamos se mandar Denis, Trustecrado Galera de Otávio Lândia E Thelmino Gouveia Meu parceiro Aquele abraço Meu irmão Vambora, 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 vambora Vou chamar pra cantar comigo Jani Daqui a pouco, irmão Silão Gravando de novo O parceiro Josa Do Pancadão no Corró Lembro da moreninha Da esquina, amor A gente se encontrou Aquela amiga sua Que dava bola pra mim A gente se pegou Mas eu confesso Eu não te engano Mas quero que você Uou, uou Não esconda nada de mim Já que assim Eu vou abrir Seu amigo O Marcelo E o Rodrigo O meu médico A carona Que eu ganhava Quem trazia Quem levava Todos eles se acordeu Peguei, peguei, Tuti Levo o galho e boto o galho Mas a gente não se larga A gente apronta E bota a culpa na cachaça Bota o galho e leva o galho Mas a gente não se larga A gente apronta E bota a culpa na cachaça Levo o galho e bota o galho Mas a gente não se larga A gente apronta E bota a culpa na cachaça Levo o galho e bota o galho Mas a gente não se larga A gente é pronto e bota a curva na caixota Ele é o Doró Chama, chama Lembro da moreninha da esquina, amor A gente se encontrou Aquela amiga sua que dava bola pra mim A gente se pegou Mas eu confesso, eu não te engano Mas quero que você Não esconda nada de mim Já que assim eu vou abrir Meu amigo, o Marcelo e o Rodrigo O meu mestre, a carona Que eu ganhava, que prazer Quem levava Todos eles já foi meu Peguei, peguei, tute Jogo o galho e bota o galha Mas a gente não se larga A gente é pronto e bota a curva na caixa Bota o galho e leva o galho Mas a gente não se larga A gente é pronto e bota a curva na caixa Leva o galho e bota o galha Mas a gente não se larga A gente é pronto e bota a curva na caixa Leva o galho e bota o galha Mas a gente não se larga A gente é pronto e bota a curva na caixa Pois pode beber, Jhonny Pode beber Mais um Tô namorando a menina Ela é linda Ela é fruta Tô de rolar com a menina Ela é linda Ela é fruta Eu viajo nela Eu tiro onda com ela E quando eu chego em casa A massa quebra o pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela E quando eu chego em casa A massa quebra o pau Eu gosto é de luxar Tô namorando a menina Ela é linda Ela é fruta Tô de rolar com a menina Ela é linda Ela é fruta Eu viajo nela Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu gosto mesmo Feito final Dinheiro é pra se gastar Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu gosto mesmo Do jeito da figura Do jeito é pra se gastar Eu gosto é de luxar Ele é do secrado hoje Passando no limite Foi loucura demais Fazer a dor dentro do carro do papai Foi muita pedalina Foi gostoso demais Fazer a dor dentro do carro do papai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama o banco de trás Ai, 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 ai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama o banco de trás Ai, 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 ai E o bichinho... Chama, chama, chama Vamos sucesso ao vivo A gente marcou o barco de eu até Peguei o carro do meu bem escondido Não tive razão do perigo E depois do salão da balada Muito louco, a gente ficou Dois beijos no cantor Dois arroz e cabelo Ai, o que me esquentou Passando no limite Foi loucura demais Fazer a dor dentro do carro do papai Foi muito assim na menina Foi gostando demais Fazer a dor dentro do carro do papai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama o banco de trás Ai, 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 ai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama o banco de trás Ai, 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 ai Chama, 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 chama Chama, chama, chama Oh! Diferente de hoje, né, meu irmão? Vamos, sim, lá! Você vai lá, farrasão, balança quente Galera dos pereiros nos feitas Acorda a gente verbal Vamos chegando de novo Já tô vindo pra cá Gosta aqui na minha mesa Quer ui, só quer cerveja Eu tô doido pra gastar Já tô vindo pra cá Gosta aqui com as amiguinhas Me deixando na tacinha Hoje o bicho vai pegar Vamos brincar Nosso relacionamento Só não vale casamento É só uma noite Tchau, tchau, tchau Hoje tem motel Hoje tem motel Hoje tem motel É só uma noite Hoje tem motel Hoje tem motel Hoje tem motel É todo o meu tal É pra um tal, tal, tal Uh! E só lembrando pra mostrar Que vem aí dia 5 Agora de outubro, meu irmão Tudo confirmado Campo Real Bassa Denis dos Tecrados Raidão e Forrózão Balança Quente E participação deles Meu parceiro Josa do Pancadão Fazendo o melhor do Forró Pra você, melhor Já tô vindo pra cá Gosta aqui na minha mesa Quer uíço ou quer cerveja Que eu tô doido pra gastar Gosta vem pra cá Fala aqui com essa amiguinha Que deixando na tacinha Hoje o bicho vai pegar Vamos brincar Nosso relacionamento Só não vale casamento É só uma noite Tchau, tchau, tchau Hoje tem motel Hoje tem motel Hoje tem motel É só uma noite E aí pra você, meu irmão Pancadão do Forró Dia 5, meu irmão De outubro, sábado, próximo Você é nosso convidado Pra se marcar presença, meu irmão Você tem... Você tem... Vem ver com o caminho, olha aí Qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer um caponé no cabelo Fizem o seu sonho, sei lá Já trovo o seu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso deficiar o seu olhar Nem preciso apagar Pego sua soalha Pra quando você sair do banho Posso ser acolvaiado Pra quando você quiser ser banho E quando for pensar em mim Peça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Peça esse amor em mim Quando for pensar em mim Peça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Peça esse amor em mim Vem lá, me abraço e não sai Assim que se entrego ou vai Vem lá, me abraço e não sai Assim que se entrego ou vai Porra a soma, me abraço e não sai Assim que se entrego ou vai Vem lá, me abraço e não sai Assim que se entrego ou vai Vem lá, me abraço e não sai Assim que se entrego ou vai E quando for pensar em mim Peça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Peça esse amor em mim Porra a soma, me abraço e não sai Assim que se entrego ou vai Porra a soma, me abraço e não sai Assim que se entrego ou vai E vem na minha brava e não vai Acerca o emprego 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 e não vai Olha o sucesso Acerca o emprego e não vai 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 Quando a gente tá Acerca o emprego e não vai Acerca o emprego e não vai